Música Boas pessoal aqui é o Dead Ice Lander para o segundo episódio da primeira temporada da minha série de Master League no PES 2014 Pois é pessoal, antes de começarmos os episódios vou só mostrar aqui as negociações Pois já não dá para ver, mas pronto eu falhei uma série de negociações Mas consegui contratar mais um jogador para a nossa equipa pessoal Vou só aqui mostrar, contratei então o Anitta do Newcastle Para a nossa equipa, ele joga a médio defensivo overall de 79 Ok, ele vai ser então titular, vai jogar então normalmente nesta posição Aqui ao lado do André Leão, pronto pessoal Vamos então para o jogo com o Belenense Temos então aqui o Onze do Belenenses Ok, temos então aqui o Onze do Belenenses Ok, temos então aqui o nosso Onze para afrontarmos então o Belenenses Na nossa estreia, na Liga É este então o Onze com que nós vamos alinhar Nesta nossa estreia pessoal Aí então o Belenenses com a bola E começa então o jogo aqui no Estáio do Restelo É a primeira jornada da Liga Zone de Sacos de 2003-2014 Começa forte o Belenenses Tiago Silva já passou por Anitta Caeiro Tiago Caeiro Para Tiago Silva Grande defesa de Cássio Grande defesa agora aqui do Cássio Grande início do jogo do Belenenses Ali desatenção da nossa defesa Lá vai Tiago Caeiro Com a pressão de Coena Já passou por Coena É meterem Tiago Silva Tiago Caeiro Novamente para Tiago Silva Lá vai Tiago Silva O remate Mais uma defesa de Cássio Ui, aí na Fredy Tiago Silva novamente E mais uma grande defesa de Cássio Ah, que grande início do Belenenses Vamos ver aqui a grande defesa do Cássio mais uma vez Para Diakite Para Duarte Machado O remate Mas a bola a sair ali às malhas laterais Passa de Diakitei para Duarte Machado Que rematou ali às malhas laterais Coupa era Manuel José A bola a chegar a Romeu Lukaku Lá vai Lukaku Tem espaço para tirar o remate A bola a subir ainda para Caetano Lá vai Caetano Vem aqui a rodar Caetano Caetano tem muito espaço Dentro da área do Belenenses O remate A defesa da Matt Jones Novamente para Tiago Caeiro Duarte Machado João Afonso deixa passar a bola O ick desatenção de João Afonso Lá vai para a Joy Para ele marcar para a Joy O que é que vai fazer para a Joy? O remate a defesa de Matt Jones Se agora vem Caetano A recuperar o cruzamento É para para a Joy Não conseguiu cabecear Tiago Silva Ui Tiago Silva A dissipou-se a Coen Já meteu em Tiago Caeiro Não há fora de Joqueiro Mas muito bem Cássio Tempo em Duarte Machado Lá vai Duarte Machado Pelo lado esquerdo O que é que faz Duarte Machado? O cruzamento é para Tiago Silva Mas a bola Sai diretamente para vora Chegamos ao intervalo Com o empate a zero intervalo E o passo de Ferreira Um jogo bastante interessante Muito equilibrado Com várias oportunidades Para ambas as equipas O golo Eu acho que um golo Era capaz de ser suficiente Para conseguirmos então Que uma vitória No estáio do Rostelos André Leão Passa centrar todo o gás Nesta segunda parte Manuel José Vem a rodar A meter em Lukaku Lá vai Lukaku para o rematar Defesa de Matt Jones Coopera bem agora aqui a bola Lukaku Lá vai Lukaku Vai para cima dos defesas Lukaku Tem espaço para o remate E mais uma boa defesa De Matt Jones Mais uma boa investida de Lukaku A tirar o remate novamente fora da área Eu creio que o Matt Jones Ainda defende da bola Mete em Lukaku Lá vai Lukaku Já saiu da pressão Boa defesa de Matt Jones Eu vou mexer na equipa só Vou então mexer aqui No passo de Ferreira Vou tentar Refrescar o meio campo Sobretudo Para ver se conseguimos Se conseguimos marcar um golo Que nos dê se calhar a vitória Vou meter aqui o Duarte Duarte No lugar do Caetano Vou aproveitar e Meter se calhar mais músculo No meio campo Vou meter o Anunciação E tiro o Anitta Exatamente Lukaku Lukaku Tem muito espaço Lukaku Pode rematar A bola A bola não quer sair Se calhar tiro o Pajoi Exato Tiro o Pajoi E mete o Vitor Duarte Duarte Lá vai Duarte Duarte Bem aqui a passar Tem muito espaço Vai entrar na área Duarte Duarte Passa para Vitor Pode marcar Vitor De frente de Matt Jones Lá vai Vitor Tem novamente espaço para rematar O que é que vai fazer Vitor? Vai arriscar o remate Tira o remate De Matt Jones a garra Em cima da linha Duarte Machado está para a frente E acaba o jogo Acaba o jogo aqui no Restelo Eu acho que merecíamos mais Acaba o jogo então Com um empate a zero Entre Passo Ferreira E Belenenses E ganhou quatro aeroportos Coça Meu Deus do céu Ok Para já estamos então Em nono Com um ponto Mesmo que Belenenses Vitória Guimarães E Gil Vicente E vamos então passar para o próximo jogo Que é com o Arsenal Estamos então no dia do jogo com o Arsenal Porque pronto vai ser complicado Temos então aqui o Onze do Arsenal Que contratou o Bruno Alves Exatamente contratou ali o Bruno Alves Como podem ver A linha ali ao lado do Koscielny Temos então aqui o nosso Onze pessoal Para defrontarmos então o Arsenal Na primeira mão do playoff Temos então aqui o nosso Onze Não é o nosso Onze mais forte Sai então o Arsenal com a bola Começa então o jogo aqui no Emirates Stadium Cuts com a pressão de Diogo Figueiras O O-Cut a meter em Chamac Não há fora de jogo E o golo Oh É o golo Do Arsenal Desmarcado Não Não afinal não O Iena bem Eu vou dizer que não havia fora de jogo Mas afinal lá fora de jogo Claríssimo Fora de jogo de Chamac Eu pensava que não Mas afinal havia fora de jogo do Chamac Sim Claramente ali fora de jogo do Chamac Ah Estava ali dizendo que seja o Oliveira E acaba então a primeira parte aqui no Emirates Stadium Ah Resultado de intervalo Arsenal 0 Passos de Ferreira 0 Já estamos bem no jogo Estamos com mais posse de bola que o Arsenal Agora o Arsenal tenha mais Mais oportuno Ah E pronto vamos ver Começa eu estou aqui a segunda parte no Emirates Stadium Pui mal Ricardo Muito mal Ricardo Lá vai o Alcat Ainda o Alcat Ah E a bola A passar então Ao lado Mas Não Não O árbitro marcou o penalti O árbitro marcou o penalti Ah Pois ali falta do Coenem E a penalti para o Arsenal Vamos ver É Miquel Arteta para bater Bata Arteta Mas O Cássio já foi ali atrasado Já tinha o lado Mas já foi atrasado E é o golo do Arsenal Golo de Miquel Arteta de penalti Ahm O penalti Foi Ahm Foi o Coenem Creio que fez a falta O O penalti é bem batido O Cássio Reage muito tarde Ahm Vamos ver Ahm Vai sair o Kaku Vai entrar o Irubiz Vou dar aqui uma Pode só o Irubiz Vamos ver o que é que ele faz Ahm O Irubiz ainda é muito jovem Vamos ver se Se consegue acrescentar mais alguma coisa à nossa equipa Vai sair também o Nolg Já está bastante desgastado Ahm Vai entrar o Nuno Santos Ahm Aqui para o lugar do Manuel José E Pronto Acho que para já é tudo Ahm Com a pressão do André Leão Bem encontraste Santic Fica a Zorla Boa defesa de Cássio Ainda chama a cagarra Cássio à segunda Irubiz Lá vai Irubiz O que é que vai fazer Irubiz Já passou por Manuel José Irubiz tem espaço Remate Defesa de Szczesny Grande defesa de Szczesny Ainda Irubiz pode marcar novamente Szczesny Ahm Vou tirar o Hurtado Já está ali muito cansado Já se está a arrastar completamente o Hurtado E vai entrar Pajói Lá vai Seja Oliveira Tem muito espaço Seja Oliveira Pode marcar Seja Oliveira Mas o remate saiu muito fraco Ganha Bruno Alves Ah ganhou Bruno Alves ali na corrida A Nuno Santos E acaba o jogo Acaba o jogo aqui no Emirates Stadium Saímos então derrotados por 1 a 0 Frente ao Arsenal Debatemos muito bem contra o Arsenal Estou orgulhoso da nossa divisão aqui no Emirates Estão a avançar Para o próximo jogo Último jogo deste episódio Vamos defrontar quem? Agora sinceramente não sei Vamos defrontar o Braga Temos então aqui o Onze do Do Braga Este Onze que o Braga vai fazer agulhar Para nos defrontar O Onze pessoal O Onze quase mais forte Só ali uma diferença que jogou para a Jóia Em vez do Caetano Se não seria o Onze O Onze base Já começou aqui o jogo no Estádio AXA Miquel Tenta meter em Edinho Já foi batido com o Ene Ene Edinho o remate Mantém aqui a posse da bola Bennett Aina Bennett Lá vai Bennett Tem Manoel José a entrada Manoel José Pode marcar Manoel José E o golou Já está pessoal Manoel José a marcar o nosso primeiro golo Na temporada 2003-2014 Muito bem jogado ali pelo Bennett A comer ali o jogador do Braga Depois com muito espaço aqui A vir para dentro A passar para Manoel José que estava ali a entrada da área Solto Manoel José passou ali pelo jogador do Braga Rematou a bola e ainda bate na barra Mas acaba por entrar Cortar depois Ricardo E acaba a primeira parte Acaba a primeira parte Estamos então a vencer o Braga Para já o intervalo por um zero Aqui no Estádio AXA Gol de Manoel José Ah já passou por Ricardo Ruben Miquel Grande defesa de Cássio Lá vai Elders Sendo o que é que faz a Ellison no cruzamento É para Ruben Miquel Ruben Miquel cabecemente É o golo do Braga É o golo do Braga Ruben Miquel A fazer então O empate Vai sair para a joia Vai entrar o Duarte Duarte Exatamente Vai entrar também um Poulsen E sair uma Nozé E entra o Iroviso E sai o Lukaku Vemos o que é que faz o Iroviso neste jogo Bate o livre Ruben Miquel Leão Ah vai André Leão Ih já não deu mais Já não deu para nada Acaba então o jogo aqui no estádio AXA Braga um passo de ferreira um Saímos então do AXA Com um empate a um Acho que mostramos se calhar um bocadinho mais Mas o Braga Da segunda parte é o superior Conseguimos então um empate a um em Braga Depois temos estado a ganhar Não conseguimos tanto essa vantagem Um campo difícil Conseguimos então um empate Estamos então agora em décimo lugar com dois pontos Mesmo que Belenenses e Vitória de Guimarães Estamos a um ponto da zona europeia Este episódio vai então ficar por aqui pessoal Espero que tenham gostado Não se esqueçam de ajudar na divulgação dos meus vídeos pessoal Se gostam dos meus vídeos Cliquem em likes Ajuda imenso 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 Se ainda não subscrevam o canal Se subscrevam se gostarem pessoal Não se esqueçam E deixem o vosso vídeo é que sobre esta série Nos comentários deixem por exemplo Sugestões de jogadores para contratar no mercado de inverno Pronto pessoal daqui da Acelender é tudo Espero que tenham gostado Então até a próxima Tchau 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 Tchau